Música 21 de maio, 20h30, domingo à noite em Criciúma Rondas pela cidade Vão começar pela área central Apoio e atendimento de ocorrência No momento a gente tem três ocorrências em aberto Em princípio a primeira missão é fiscalizar uma feminina que se encontra em prisão domiciliar Não vê se ela está na sua residência Música O Capitão Rodrigues e o Cabo de Vila estão a caminho do bairro Pinheirinho Para fiscalizar se uma jovem está cumprindo prisão domiciliar Música Esta ocorrência contou com o deslocamento de duas viaturas Os policiais tiveram dificuldades de encontrar a residência da jovem Que está situada em uma das regiões mais perigosas de Criciúma Música Região da Baixada Que é considerada no meio policial uma área vermelha A incidência de homicídio É um dos lugares onde mais ocorre essa área aqui Que compreende a Bairro Tereza da Cristina Boa Vista Paraíso O entorno da região dos trilhos aqui É um pessoal precário com infraestrutura Terres invadidas Problema de saneamento básico Enfim Essas das imágenes bem precárias Onde o tráfico de drogas atua de forma excessiva Nesses locais Aqui por exemplo, essa é uma das principais do bairro Em diversas ocasiões já teve troca de tiro Com policiais Que tipo de preparo o policial ele submete para poder entrar à noite Ou muitas vezes de madrugada numa área de risco como essa A gente tem instruções durante o ano Recentemente a gente teve um curso específico para a rádio patrulha Onde os policiais foram colocados em situações de risco Situações de estresse Para ver como se comportar numa situação dessa E dentro das instruções tem entrada em Entrada tarde em residência Incursões a pé Até mesmo diversos tipos de ocorrência Então de treinamento Nos últimos meses a gente está Os policiais foram bem treinados Após buscas, os PMs conseguiram informações com os moradores do bairro Que indicaram a casa da mãe da jovem Por orientação dos policiais Ela não terá o nome divulgado E qual o crime que ela está respondendo? Ah, ela está... O marido foi preso, que ela ficava E eles estão acusando que ela ficou fazendo os negócios na rua Mas ele foi solto Ela ficou preso lá em um papão É, agora está aqui no seu aviso E ela continuou caçada com ele? Ah? Ela continuou caçada com ele? Agora ela está Vai visitar o presídio? Está indo visitar a menina Está indo E a menina que ela tem é filha dele? Sim E ela mora ali com a senhora? Mora comigo Depois de muita procura Enfim os policiais encontraram a jovem Foi constatado que ela estava de acordo com a lei E por isso o regime não vai regredir Nas palavras da mãe O desabafo é a preocupação Ai, meus filhos Vocês não sabem o que eu faço Deixa essa menina se for lá O que você não faz? Espera aí Ele já cortou o cabelo da minha filha Ele já foi formada Ai, vocês entendem Isso assim ela quer ficar com ele? Não, fica um lado Sabe aquele medo? Eu acho que é de medo, sabe? Fudei E o azar de se envolver com ele, né? Eles conheceram no colégio Mas, assim Acontece Tá, entregue Obrigado, boa noite Boa noite, obrigada Por ter salvo vocês Agora vamos fazer umas rondas Nesse momento tem uma ocorrência em aberto Vamos fazer rondas Se tiver alguém em adulto suspeita A gente realiza a abordagem Se não, acompanha as guarnições aí Pra qualquer tipo de apoio Após um início de turno agitado A dupla de policiais entra madrugada dentro Agora com mais tranquilidade Eles explicam a filosofia de polícia comunitária Que levou à criação da rede de vizinhos Que não conseguem estar em todo lugar Em todo momento Então nada melhor do que os próprios vizinhos Cuidar da sua rua Ah, tem a unha de suspeita Ou acende a luz Em algumas ruas aqui do bairro Ceará, por exemplo Eles apitam Outros acendem a luz Outros pelo WhatsApp conversam entre si Ah não, esse é conhecido Esse não é Liga o 190 Enfim Toma alguma atitude pra evitar que o crime ocorra Às vezes o policial tem vergonha de ser que sente medo O medo faz parte Muitas vezes o medo age como estímulo Pros extintos ficarem aguçados Então o que o policial tem que fazer É saber controlar esse medo Então no momento crítico Numa troca de títulos Saber controlar esse medo É ir direcionar pra cessar a agressão Ou terminar aquilo da melhor forma possível É, o trabalho policial é sempre um dilema, né Quando ele erra Ele é sempre lembrado Não vai ter dúvida Vamos lembrar do policial E quando ele acerta Ele é esquecido E lembrar, né O policial não é um super herói Ele tá ali pra fazer sua missão Mas a sua primeira missão Eu vou dar pra casa Com a integridade física Reservada E a da de vence O que eu sou de a vence A batalha é vence, vence, vence Parabéns a vence, vence A batalha é vence, vence Parabéns a vence, vence Se você não aguenta Porra, pede pra sair Se você não aguenta Porra, pede pra sair O que você não aguenta É, o que você não aguenta A batalha é vence Se você não aguenta Com a integridade física A batalha é vence A batalha é vence A batalha é vence A batalha é vence Obrigado.